A Odisseus tornou-se a primeira nave espacial dos Estados Unidos a pousar na Lua em mais de 50 anos. A última alunagem foi com a Apollo 17 em 1972. Este é também o primeiro aparelho privado da história a conseguir uma alunagem com sucesso. A Intuitive Machines, uma empresa privada ao serviço da NASA, anunciou a alunagem suave e bem-sucedida da Odisseus na quinta-feira. Semelhante a uma cabine telefónica, a nave pousou na região polar do sul da Lua, que é o foco de interesse para explorações lunares.